Maxwell, eu ficava assim só nos estádios porque eu sou fã, hoje estou levando ele embora, amanhã estou lá para almoçar Maxwell, se não lembrar de mim, o bicho vai pegar, se não for assim ele não vem, levanta a cabeça mais não homem, é quenga, quenga, levanta ele aí, não, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem mouto, é porque o outro, bem mal, assim claro, ai, como eu tô aqui me dando trabalho, levanta o filho do crenco, levanta, Mulão, pão tá com plástico, tira esse pão, eita meu Deus do céu, levanta, ei, vem um dois, dois, foi, dessa vez eu tenho dois pão, porque eu tenho um pão, vou dividir para mim para ela, levanta, eita meu Deus do céu, as coxas cheias de catombo, vai, ei, tira o pão do céu, me leva, tira esse pão daí, Mulão, que festa, ele não tá fazendo aí dentro, hein, ei, ei, o exorcista, vai, levanta, Mulão, pega o teu pão, o pão dela aqui, olha, cheia de catota, hein, Mulão, pra galera comer, bota o meu no chão não, bota o meu no chão não, pega o seu, com esse café da manhã maravilhoso, sei, Eita, aqui é o pão de queijo de Minas, olha, eita, café, olha, olha aqui, ó, chegou a radialista, olha, Mulão, velho, velho, ela vai para banco,Manём, olha, brigar, mano, praрокol, o quê, eita Zor, raba, roa, 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 tá infelida, café, história, meu pô, olha, a Gal echoesia cheia de catota, olha, cheia de catota, 완 mìnhado, meu amor, ela manda trazer a panaria gás, Aqui é o pão de queijo de Minas, olha. Eita, café, olha. Olha aqui, olha. Chegou a radialista. Mulher, eu venho lá para o pão, mulher, olha. Obrigado. Trouxe o quê? Eita, arrasou, 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 arrasou. Está infeliz, está café, meu porra, olha. Cada coisa é cheia de gatuta, olha. Cheia de gatuta, olha. Cheia de gatuta, meu amor. Ela mandou trazer a padaria. Dizem que foi o queimado da peste. Mulher vai queimar o morro daquê, velho. Tira aí, tira aí, tira aí, tira aí. Tira aí. Eita, é preto. Ai, minha cintiã, mulher. Mulher, sai atrás. Está ouvindo? Está ouvindo? Peste. Mocas do moca. Tem um gato dentro. Ai, maldita. Sai daí, que eu morro. Manda ali, arrasa ali. Arrasa aí o telefone também. Manda o telefone. Ferreira feia do canto. Mulher de f*** nessa peste dali. Vem de bora, senhor de catumbo, pra cá. Vem, mulher, fica aqui. Vai comer o que eu quero nessa peste, hein. Vem, fica aí, vai. Filho do canto. Vai. Saudades, eu tava sempre. Depois de quase dois anos. Depois do carnaval. Dois anos. Carnaval, antes da pandemia. A gente lá tem, então. Ah, não existiu aquele dia. E, pobre, ah, eu mesmo que saudades eu tava de vocês. Carnaval. Do próximo ano. É, vamos estar juntas de novo. Por favor, meu irmão. Camarote, school. Tamo, tamo chegando. O letra tá furada, é. Outro de novo, outro pôr uma chapa. Queima o móvel. Queima o móvel. Quando a mulherinha aqui fazer a, a, inspecionar, inspecionar, ver as coisas aqui, vem ver o móvel queimado. Eita, vai. Bate fogo logo aqui no hotel. Filho do canto. De chia, né. Queimando o queijo, né. Queimando o queijo. Ei. Fulei. Toma lá de bocha o chão. Eita, meu Deus do céu. Não, não. Queimando o canal. Olha ali, olha ali, olha. Bota ali do pão. Esse negócio que sobrou de antigamente. Vai. Vai, nojenta. Bota o véio aqui em cima. Vai. No telefone. Bota. Eita, filha do canto. Mais uma vez. O Instagram desativou a conta da minha amiguinha. Igual a mulher que é isso. Eu vou deixar aí o perfil dela. Receba. Um dá, mas não tá. Vamos as culeiras aí pra vocês. Vão lá. Seguir o perfil reserva da minha colega. Fugir o cavaco. Sua música. Foco. Foco. Foco.